Salve, salve rapaziada, beleza? E o cara vai testar a moto aí Mecânica aqui da ShowMoto Testando a moto porque pegar a estrada agora, né? A moto tem que estar em dia, tudo certinho E é nóis E aí, o que vocês usam na corrente aí? Salve, salve rapaziada, é nóis de novo, mano O cara testou a moto, mano, passou um produtozinho na corrente Beleza? Corrente não precisa apertar aqui pra correntor Tô aqui na ShowMoto, mano, moto da Yamaha Beleza? Comprei aqui, mano, um produtozinho aqui pra viagem Tem que estar parando, mano, pelo menos Então, duas vezes pra passar um óleo na corrente Biscicar E é nóis, mano Vamos vir por aqui, rapaziada Então, é nóis, rapaziada Tomar aquele café pra gente, ó Pegar o rumo Pudê, a gente volta Valeu, valeu, ó Tchau, 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 tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.